E aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo, hoje vou jogar de sarcosuchos a pedido de um inscrito ou inscrita, não lembro. O Baryonyx abateu um paquirinosauro. Sai para lá Baryonyx. Tenho que chegar na água se não estou lascado aqui. Bora sarcosuchos mexe essas pernas. Olha só, é muito legal o sarco na água dá para fazer muitos ataques surpresas. Mano do céu um T, Rex. Por que ele está atacando sendo que já tem carne? E esse Anki abusado vai levar. Ai ai meu Deus do céu, corre caramba. Esses caras não tem o que fazer não? Galera eu vim aqui na C4 e olha a quantidade de sarcos capa capa capa. Opa, achei meu lanche. Ataque surpresa. Nossa, que delícia hein? Malozaurus. Malozaurus. Nem ousa vir aqui. Ah, estou com medo. Não escutei bem falar aqui o ai. Mano, acho que poderiam adicionar répteis aquáticos, né? Tomando aquele solzinho gostoso, só de boas. Não escutei bem falar. Não escutei bem falar aqui. Seguro aqui. Bem, o Baryonyx é baixado acabou. Vou dar o fora. Chegamos na C6, a área mais perigosa do jogo. Susto. Saia daqui, Rexa, não. Acho que deu erro, wi-fi dele, capa, capa, capa. Voltou. Bora, irmão, meu território. Sai daqui se não vira lanche. Amigos, o que? Não pode dinossauros de espécies diferentes juntos. Não sei postinha. E só para expulsar. Calma lá. Deixa ele vivo. Capacapacapa, o cara que tô capacapacapa. Se afastem, guan-lons. Não capacapacapa, eu ia só assustar. Não matar capacapacapa. Agora vou ter que comer, né? Capacapacapa. Mano, sério, o Sarkozo-José é muito lindo, cara. Bem, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like, compartilhe com seus amigos, e até o próximo vídeo e falou-se. Tchau, tchau, tchau.